Vê se não some, não desaparece Me manda notícia, posso precisar Falar com você, estar com você Perigo é chuveiro e a gente se molhar Quando você voltar, traga meu coração Que eu quero ter você e eu vou ficar em paz Até amanhecer Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Vê se não some, não desaparece Me manda notícia, posso precisar Falar com você, estar com você Perigo é chuveiro e a gente se molhar Quando você voltar, traga meu coração Que eu quero ter você e eu vou ficar em paz É amanhecer Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Quando você voltar, traga meu coração Que eu quero ter você e eu vou ficar em paz Até amanhecer Até amanhecer Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo Quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento E tento pouco a pouco, embora um pouco lento Fico atento a qualquer movimento E tento pouco, embora um pouco lento A de novo a month Isso é mais ouro Uma das pessoas é muito menos open A cada dia a vida se renova, o sol sempre nasce, mas o céu sempre é outro, a gente envelhece, nossa pele também muda, o dia acontece único, anoiteceu, é hora de sorrir, colocar ideias, divertir. Sonho, a gente sonha, a gente morre, a gente mata tudo, o que passou, passou, e acorda pronto pra mais uma, pronto pra mais uma, pronto pra mais uma página. A cada dia a vida se renova, o sol sempre nasce, mas o céu sempre é outro, a gente envelhece, nossa pele também muda, o dia acontece único, anoiteceu, é hora de sorrir, trocar ideias, se divertir. No sonho a gente sonha, a gente morre, a gente mata tudo, o que passou, passou, e acorda pronto pra mais uma, pronto pra mais uma, mais, pronto pra mais uma página. Tchau. Tchau. Não leve a vida tão a sério Tchau. 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 Quando algo acontecer, nem faz disso, desculpa pra errar, vai andar, vai andar, vai em busca. Sol, abençoa essa rotina, batalha do dia a dia, luz pra forças pra continuar, a caminhar, que a espera é a demora do tempo, que insiste em chegar, oh. Estudar, aprender, ver crescer, plantar e colher, viver, amadurecer. Estudar, trabalhar, aprender, ver crescer, plantar e colher. Oi, lua, fogueira, todo mundo junto cantando com coração. Oi, lua, fogueira, todo mundo junto cantando com coração. Aventureiro vai andar, oh, oh, oh. Não fica parado esperando algo acontecer, nem faz disso, desculpa pra errar. Vai andar, vai andar, vai em busca. Sol, 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 abençoa essa rotina, batalha do dia a dia, luz da forças pra continuar, caminhar, que a espera é a demora do tempo, que insiste em chegar. Estudar, aprender, ver crescer, plantar e colher. Oi, lua, fogueira, todo mundo junto cantando com coração. Oi, lua, fogueira, todo mundo junto dançando ragga, dançando ragga, moffi, ragga, ragga, hey. Oi, lua, fogueira, todo mundo junto cantando com coração. Respeito, evolução, caminha na terra com os dois pés no chão. Ouvir depois falar, se for pra ser, ser feliz pra chorar. Tem que cantar, se tá no meio é pra jogar, se tem boca é pra falar. Evolua, evolua, evolua. Sinceramente, foi bom te rever, saber que vai bem na batalha. São os desafios que nos fazem aprender, a buscar sempre o que te faz. O que te faz querer, o que te faz cantar, tem que ter sensibilidade. E certeza no caminho, quero ir com você. Se tá no meio é pra jogar, se tem boca é pra falar. Evolua, evolua. Se tá no meio é pra jogar, se tem boca é pra falar. Evolua, evolua. A vida é mais que uma bela brincadeira, você quem faz dela a sua maneira. Eu quero é mais que uma bela brincadeira, eu quero é mais alegria e o amor. Um brinde à vida e seja como for. A sua maneira. Um brinde à alegria e o amor. Se tá no meio é pra jogar, se tem boca é pra falar. Evolua, evolua. Evolua, evolua. Se tá no meio é pra jogar, se tem boca é pra falar. Evolua, evolua. Se eu não é pra viver, é pra jogar, se tem boca é pra jogar, se tem cinco minutos. Obrigado.